A gente começa a edição de hoje falando dos últimos momentos de 2017 e, claro, dos primeiros minutos de 2018. Em Olímpia, shows e queimas de fogos marcaram a comemoração do Ano Novo. Cerca de 7 mil pessoas foram dar as boas-vindas a 2018 no estacionamento de um dos parques aquáticos da cidade. As últimas horas de 2017 foram de festa em Olímpia. Muita gente veio passar o Ano Novo na cidade, que é a instância turística, e se tornou um dos destinos mais procurados do Estado. Se é a primeira vez em Olímpia, estamos amando. A dimensão de onde? Francisco Morato, lá para o lado do centro de São Paulo. Viveram de onde? São Paulo. Por que escolher o interior para passar a virada de ano? A gente não conhecia a Olímpia, então a gente queria conhecer e passar o final de ano aqui. Está sendo maravilhoso, joia de bola. Quem também marcou presença no evento foi a chuva. Nessas horas, cada um se vira como pode. Vale se abrigar embaixo da barraca, usar capa ou guarda-chuva. Mas o público não se importou. Teve até quem viu isso como um bom sinal. Ela vem para abençoar e vamos embora. E quem veio passar o Revenhon aqui em Olímpia, teve a oportunidade de começar 2018 praticando bem. Isso porque o ingresso aqui para o show foi trocado por um quilo de alimento não perecível. E tudo o que for arrecadado vai ser destinado a entidades assistenciais do município. Nós conseguimos fazer duas coisas boas ao mesmo tempo. Então a pessoa veio se divertir e fez um ingresso solidário. Ela entregou um quilo de alimento. Então todos os que estão aqui colaboraram. Nós estamos colaborando com as entidades de Olímpia. Enquanto o relógio não marcava meia-noite, o público aproveitou o show com Mato Grosso e Matias. Olímpia é uma cidade que a gente adora. A gente tem muitos fãs aqui. Agora hoje, sendo o Revenhon, passar essa noite tão importante, que é a noite mais importante para todos nós brasileiros. Então, para mim é uma honra, é uma glória. Obrigado, Olímpia. Obrigado, Brasil. Esse ano de 2017 foi maravilhoso para o Mato Grosso e Matias. E 2018 vai ser melhor. Depois, foi a vez da dupla Taem e Thiago comandar o primeiro show de 2018. A gente está muito feliz de passar essa virada aqui em Olímpia. É uma terra muito bacana, né? Recebe muito bem o pessoal. A gente preparou um showzácio especial, né? Afinal, o nosso primeiro show do ano tem que ser do jeito que a gente quer o ano todo. A gente adora essa cidade. Sempre que a gente vem a essa região, a gente é muito bem recebidos. E é uma delícia de lugar, né? Para marcar a chegada do novo ano, muitos abraços, beijos. Tudo isso acompanhado de uma queima de fogos que durou 15 minutos. Que bacana! Muita animação lá em Olímpia. O pessoal participou, não se assustou com a chuva. Realmente não teve problema, viu? E aí